O pessoal tá com dúvida aí como que faz pra guiar o calcador, como que faz pra cortar linha Eu tô com uma máquina jack aqui, mas isso vale pra todas as máquinas Então como que funciona? Quando eu coloco pra frente, quando eu piso no meu pedal e piso pra frente, com a ponta dele aqui, ó Eu vou tá acelerando Então, em máquinas reta eletrônicas, pode ser jack, pode ser sansei, pode ser zoji, cinja Qualquer máquina reta eletrônica que tenha corte de linha e levantamento de calcador Então o que que acontece? Quando eu piso pra frente aqui, no pedal, eu vou tá acelerando a máquina Quando eu piso de leve, com o meu calcanhar aqui, eu vou erguer o calcador E quando eu piso mais forte durante a costura, aí ela vai cortar a linha Então eu tenho que treinar meu pé a isso aí Quando eu piso pra frente, ela vai tá acelerando Quando eu piso de trás, leve, ela vai erguer o calcador E quando eu piso mais forte, ela vai tá cortando a linha Isso também serve pros arremates Quando eu programo na máquina um arremate inicial Quando eu inicio a costura pisando aqui Ela já vai dar o arremate inicial Quando eu quero fazer o arremate final Ele vai cortar a linha mais forte, pisando pra trás E quando eu pisar pra trás, ela também vai dar o arremate final Então sobre o vídeo do pedal aí Muita gente tá tendo essa dúvida Então você tem que treinar o seu pé pra você ter essa regulagem Pisando pra frente, pisando pra trás, cortando linha Tá bom?